O governo do estado do Maranhão tem levado dignidade e solucionando problemas da falta de água em localidades que jamais tiveram qualquer tipo de ação dos governos passados. O povoado Centro dos Pretinhos foi agraciado com um pulso através das sedes, Secretaria de Desenvolvimento Social, através de uma emenda parlamentar da deputada Valéria Macedo. A união de forças resultou em mais uma ação louvável do governo Flávio Dino. O povoado Centro dos Pretinhos, no município de Dom Pedro, é um dos remanescentes quilombolas ainda vivos em nossa região. Moradores que há anos moram naquela localidade receberam com emoção a entrega oficial do poço. Várias lideranças políticas da região central do Maranhão estiveram presentes e enfatizaram o apoio da deputada Valéria Macedo na luta pelo social. O motivo de que nós, que somos amigos da senhora, possamos a cada dia levar o vosso nome aonde quer que seja. A senhora é amiga, a senhora é parceira. A senhora mostrou aqui, em Centro dos Pretinhos, e o doutor Marcos, já que é filho também de São Domingos e de Dom Pedro, esse gesto que também fez conosco em São Domingos. Contemplando a entrega desta obra, obra esta que trará saúde, trará vida a esta comunidade. Se sensibilizou com o sofrimento desse povo, dessa gente, gente da nossa terra. O Marco Aurélio foi criado junto comigo, vizinho, amigo, moramos juntos. Lá no povoado Mata Velha, quando era Pedro I, andamos de pés descalços, no chão, brincamos. Então, hoje, para mim, é um orgulho. O municipal é a casa do povo, onde o povo tem o direito de cobrar. E esse povo, com a sua coragem, com a sua dificuldade, estiver ali, com a baixa assinada, me entregando naquela casa. Doutor Marco Aurélio fala emocionado de levar água para os seus conterrâneos, pois sabe bem as necessidades dos moradores e sempre estará presente nas ações da luta pelo social. Uma alegria muito grande poder realizar uma obra dessa no meu município. Como já disseram aqui, a deputada Valéria Macedo já realizou várias obras aqui em Dom Pedro. Já realizou obras sociais, uma prestação de serviços na área da saúde, na área jurídica. Já realizou obras mesmo, como foi dito aqui, a reforma do mercado municipal de Dom Pedro. Nós sonhamos um dia fazer uma nova reforma e, quem sabe, construir um grande outro mercado público municipal nesse município. A deputada Valéria Macedo já destinou muitas emendas aqui para a área da cultura. A deputada Valéria Macedo agradeceu a presença de todos e destacou que tudo isso foi possível graças ao olhar humano e com compromisso com o povo mais necessitado do governador Flávio Dino. Agradeço todos os amigos e companheiros que compartilham conosco esse momento de felicidade. Música